Pessoal do Corre Comigo, a minha ideia é me submeter a um tratamento nutricional e depois também a um acompanhamento de uma planilha de treinamento para que eu possa melhorar a minha performance na corrida. A minha ideia é não só melhorar a minha performance para ter uma vida mais saudável, para participar das atividades como corridas, as caminhadas que a gente mostra para você, mas também ter uma qualidade de vida melhor e isso implica então de uma melhor nutrição. Então a gente procurou aqui a Camila e ela está fazendo todo um acompanhamento que vocês vão ver aí pelas imagens, onde eu vou ter toda uma orientação nutricional e uma mudança de muitos hábitos alimentares para melhorar a minha qualidade de vida. Também eu espero perder umas gordurinhas, afinal de contas os pneuzinhos acumulados podem dar dengue, água nesses pneus pode dar isso. Então a ideia nossa é ter uma estabilização melhor no meu corpo, com uma nutrição melhor e com esse tratamento eu terei um melhor benefício para a minha atividade física e espero perder um pezinho. E por isso então vocês vão ver, assistir, a Camila está tirando minhas medidas, pesando, fazendo todos os exames, a gente vai fazer exame de sangue, vai fazer um tratamento como deve ser feito para que a gente possa colher os frutos e estaremos mostrando aí para você aos poucos. Vamos passar aos poucos aí como eu estou hoje, como estarei daqui a algum tempo e dois meses, três meses, talvez daqui a uns seis meses, como é que nós vamos estar aí. Olá pessoal, eu sou a Camila, sou nutricionista funcional e hoje estou acolhendo aqui o Helder para a gente fazer um acompanhamento nutricional com ele. Então a proposta que eu fiz para ele foi justamente a gente retirar os alimentos que estão fazendo mal para ele que podem estar causando algumas possíveis alterações fisiológicas no organismo dele e vamos também fornecer bastante nutriente para que ele consiga aguentar o ritmo de vida que ele tem e o treinamento também. Então hoje a gente fez uma avaliação bem completa, bem investigativa da vida do Helder desde quando ele estava no útero da mãe dele, passando pela infância, adolescência, todas as desordens que ele apresentou nesse período, chegando até os dias de hoje e com isso a gente pesou, tiramos as medidas dele e em cima disso a gente fez um plano específico para ele então esse é o grande diferencial da nutrição funcional, é sempre bem individualizado. Nunca uma coisa funciona para uma pessoa que vai funcionar para outra também, não necessariamente. Então a gente fez justamente um plano específico para ele, para o estilo de vida dele e para as necessidades que ele apresentou. Foi feito um exame físico para avaliar todos os sinais e sintomas que ele apresenta e ele também respondeu um questionário de rastreamento metabólico para que a gente pudesse ver todas as interferências que tem do ambiente com ele. O principal objetivo do tratamento é que a gente consiga equilibrar o organismo do Helder para que ele consiga criar uma consciência da alimentação e também tenha autonomia alimentar para ele sentir qual alimento faz bem e qual alimento faz mal para ele. Consequentemente, havendo a perda de peso também que é a tão esperada. Então boa sorte, Helder, muito juiz na hora de fazer as compras e a gente se vê daqui a algum tempo.